Ainda falando da região sul de Minas, a Polícia Civil de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, abriu inquérito para investigar ataques de intolerância religiosa em redes sociais a um grupo de Umbanda e ao reitor e padre do santuário lá de Santa Rita do Sapucaí. Bem, o motivo dos ataques foi a realização de um culto ecumênico em que membros do grupo de Umbanda participaram da celebração e coroação de Nossa Senhora de Lourdes. Acompanhe na reportagem. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar denúncia de intolerância religiosa em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Um grupo de Umbanda foi atacado nas redes sociais após participar da missa e coroação de Nossa Senhora de Lourdes. A celebração aconteceu no dia 13 de maio, Dia Nacional de Combate e Denúncias contra o Racismo. O reitor do santuário, Padre Omar Aparecido Siqueira, convidou a Associação José do Patrocínio, uma associação de cultura negra e os membros do terreiro Homoloco, para participar da celebração. O vídeo da missa e o momento de participação do grupo viralizou nas redes com ataques e ofensas ao ato do padre e ao grupo de Umbanda, que foi chamada de abominação. Também foi criado um abaixo-assinado virtual, pedindo o imediato afastamento do padre por ter convidado o grupo. A Polícia Civil informou que apura as condutas das pessoas, que passaram a tecer comentários ofensivos e preconceituosos em relação à crença da Umbanda e aos frequentadores da religião. Os crimes podem caracterizar intolerância religiosa prevista no artigo 208 do Código Penal, com penas que podem chegar a um ano de detenção, ou mesmo crime de racismo religioso, cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão. O arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre, Dom José Luiz Magela Delgado, comentou sobre o ocorrido. Ele disse, abre aspas, E justamente nesta semana que nós estamos procurando viver a Semana da Unidade dos Cristãos, portanto, a igreja precisa estar aberta a todos os cristãos. Foi isso que a paróquia fez. Ela está vivendo a sua missão de acolher, e graças a Deus que acolheu e acolheu tão bem que respeitou a fé daquelas pessoas. Respeitou a cultura, a tradição, e respeitou inclusive colocando em prática a palavra de Jesus. Somos todos irmãos, e colocando também em prática o apelo do Papa Francisco, que disse que a igreja é para todos. Essa igreja que acolhe está de portas abertas. É o que aconteceu em Santa Rita do Sampucaí. Fecha aspas. A presidência da Associação José do Patrocínio disse que a associação existe para preservar a cultura negra e que não foi a primeira vez que os atos ecumênicos assim ocorreram na igreja. Disse também que a participação na missa foi exatamente para preservar essa tradição.